Zumba, 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 zumba. Zumba, 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 zumba. Zumba, 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 zumba. Zumba, zumba, zumba. E quando eu grito A gente sai no chão pra comemorar Vai ver a que cantar 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 Cadê vocês? Zun 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 bapa Zun zun bapa Zun zun bapa Zun 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 bapa Se juntava, se juntava Se juntava, se juntava Se juntava, se juntava Tanto eu vou te curar com você Tava a esperança, mariei Caramba, vem linda por você Tava a esperança, mariei Caramba, vem linda por você 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 Nossa música! Nossa música! Mãe se chama! Nossa música! Nossa música! Mãe se chama! Não, 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 não Música Vem pra quem eu dar pra dar um beijo Um beijo